Oi galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Ursão e eu já quero pedir para que vocês deem um like, se inscrevam no canal se vocês gostam de historinha. E a historinha dessa semana vai contar para a gente da onde vem a chuva. É, vai contar para a gente a história do Homem da Chuva. Deixe seu like, se inscreva no canal e vem aqui comigo. Vamos lá conhecer quem é esse tal Homem da Chuva. O Homem da Chuva. Dianne Rodari, Nicoleta Costa, da editora Biruta. Você conhece o Homem da Chuva? Eu conheço o Homem da Chuva. Olha ele lá na nuvem. É um homem leve, leve, que mora nas nuvens. Salta de uma nuvem para outra, sem afundar o piso macio e vaporoso. Olha lá o Homem da Chuva, caminhando sobre as nuvens. As nuvens têm muitas torneiras. Quando o homem abre as torneiras, as nuvens deixam cair água sobre a terra. Olha que legal. Quando o homem fecha as torneiras, a chuva para. O Homem da Chuva tem muito trabalho, sempre abrindo e fechando todas as torneiras. E, às vezes, fica muito cansado. Quando está cansado, cansadíssimo, ele deita sobre uma nuvenzinha e adormece. Dorme, dorme, dorme. E, no entanto, deixa abertas todas as torneiras e continua a chover. Por sorte, um trovão, mais forte do que todos os outros, acorda o Homem da Chuva. Ele dá um pulo e exclama. Pobre de mim! Quem sabe quanto tempo eu dormi! Olha para baixo e vê as cidades, as montanhas e os campos, cinzas e tristes, debaixo da água que continua a cair. Então, começa a saltar de uma nuvem para outra, fechando todas as torneiras. Assim, a chuva para. As nuvens são empurradas para longe pelo vento. Embalado docemente, o Homem da Chuva, hum, ele adormece de novo. Quando acorda, ele exclama. Pobre de mim! Quem sabe quanto tempo eu dormi! Olha para baixo e vê a terra seca e fumegante sem uma gota de água. Então, corre pelo céu, abrindo todas as torneiras e sempre assim, ele vai levando. E aí, pessoal? Gostou da história do Homem da Chuva? Vocês sabiam que era assim que chovia? Eu não sabia! Eu espero que ele abra as torneiras loguinho, loguinho. Porque aqui onde eu e a Elisa moramos, não chove faz um tempinho. E aí, Homem da Chuva? Vai abrir as torneirinhas para a gente? E vocês, gostaram desse livro? Gostaram dessa historinha? Não deixem de dar o seu like e de se inscreverem no canal. Um grande abraço de urso! Tchau, tchau!